Olá, seja bem-vindo à nova edição do nosso programa Domingo em Família, aqui pela Igreja da Cidade Online, o nosso canal, para que a sua vida seja edificada onde você estiver. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Espero que você esteja bem, bem como a sua família. E eu peço para você agora também enviar esse link para que mais pessoas, outras famílias, possam ser edificadas. O pastor Luciano Subirá será o nosso convidado de hoje e daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para que ele possa, então, ser instrumento de Deus para edificar a sua vida e a sua família. Chama a família para a sala e também envia o link para que mais famílias possam também, então, receber essa linda palavra do programa Domingo em Família de hoje. Quero deixar um texto da Palavra do Senhor para você, que fala em Deuteronômio, capítulo de número 6. Fala sobre esse novo tempo que o povo ia estar vivendo na terra prometida. E no verso 12, o Senhor diz assim, Amém? Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui é algo muito importante. Nessa nova estação que você está com a sua família, você precisa continuar servindo e sendo fiel só a Deus, só a Ele prestando cultos. Quando o povo saiu do Egito, tinha que viver uma nova terra, mas não podia voltar às velhas práticas. Então, que nessa nova estação, nesse novo tempo, você está em Cristo, é uma nova criação. Então, você viva plenamente, seguramente, andando nos caminhos do Senhor e seja fiel. A fidelidade é a base de uma vida bem-sucedida. Que a sua família continue adorando e servindo ao Senhor e só a Ele prestando cultos em nome de Jesus. Amém. Agora, então, vamos ao convidado de hoje, o pastor Luciano Subirá, casado com Kelly. Ele é fundador do Ministério Orvalho.com, que promove conferências, publica livros fantásticos e realiza eventos em todo o país. Ele também é fundador da comunidade Alcance, em Curitiba, que é um dos pastores. Mas, à frente agora, está o pastor Marciano, que foi seu discípulo quando ele começou a igreja. Hoje, a comunidade Alcance, em Curitiba, é uma grande igreja. E o pastor Luciano continua como um pastor, mentor daquela comunidade. E o Orvalho.com cresceu e se expandiu para todo o país. Você pode conhecer mais nas redes sociais. O pastor Luciano Subirá é um amigo da igreja da cidade, amigo particular. Olá, quero referendar aqui um livro fantástico dele, O Impacto da Santidade. Um livro que nos desafia a uma vida de santidade diante do Senhor nesta geração. E todos os livros do pastor Luciano Subirá são excelentes, inclusive sobre família. Então, damos as boas-vindas. Prepare-se aí para receber a mensagem de hoje, muito rica, com conselhos e princípios bíblicos sobre família, que vai impactar tremendamente a sua vida e a sua família. Com vocês, pastor Luciano Subirá. Gente, feliz por poder compartilhar com vocês uma palavra a respeito de família. Antes de entrar na palavra propriamente dita, nos últimos anos eu vim ensinando muito sobre esse assunto com uma perspectiva. Que entender de forma correta a família determina a visão que teremos de Deus e vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, antes da mensagem, eu quero compartilhar o que pode te ajudar, até mais do que só a mensagem. Publiquei em 2013 um livro chamado Propósito da Família, que agora estamos relançando. E essa nova edição veio toda ajustada, melhorada, melhor trabalhado o texto, as aplicações, perguntas nos finais dos capítulos. E acredito, todo o livro foi construído a partir dessa ideia que estamos compartilhando com vocês. Acredito que é um material que vale a pena ser estudado, ser desfrutado, que pode fazer diferença. Então, se você tiver interesse, você pode adquirir isso na nossa loja virtual, lá no site orvalho.com. Então, vamos passar a mensagem. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, a Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, ele negou a fé e é pior do que o descrente. Aqui, o apóstolo Paulo estabelece uma relação entre dois assuntos que normalmente a gente dicotomiza, separa. Que é fé, falando da relação com Deus de um lado e família do outro. Ele está dizendo que se alguém negligencia o cuidado da família e está renegando a fé, porque os dois estão tão entrelaçados que não dá para separá-los. Agora, a pergunta é, por que estão tão entrelaçados? Eu sempre soube que família era algo importante. Meu pai garantiu, desde a nossa criação, que a gente entendesse que Deus tem um projeto familiar. Salvação individual, mas o projeto de Deus é para toda a família. Ele nos ensinou que a Bíblia tem mandamentos familiares, que quando obedecidos, tem bênçãos distintas, singulares. Mas que quando quebrados, quando a gente pratica pecados familiares, isso também traz juízo diferenciado. Meu pai nos ensinou e nos mostrou que família é algo importante, não apenas para o homem, mas para Deus. A família é um sistema de valores que Deus instituiu e usa a fim de se revelar para conosco. Então, algo que nós vamos perceber nas Escrituras é que Deus se revela através de figuras familiares. Ele vai usar a figura da mãe para falar do amor, a figura do pai para falar do cuidado, de disciplina em relação aos filhos. Ele vai falar da relação do marido com a sua esposa ou noiva e a noiva. Em tudo isso, Deus, na verdade, intencionalmente planejou nos levar à compreensão de algo. O que isso significa? Antes de criar o homem para viver em família, Deus já tinha a sua própria família. A palavra de Deus nos mostra que nós temos nos tornado membros e participantes da família de Deus. Uma família não passa a existir com o nascimento dos filhos. Os filhos são apenas o aumento da família. Nós podemos olhar para o mistério bíblico da trindade. Um só Deus em três distintas pessoas, pai, filho e Espírito Santo. E entender que o mais perfeito modelo de família está ali apresentado, não só representado ou simbolizado, mas apresentado. Deus já tinha a sua família antes de nós entrarmos no plano dele de aumentar a família. E o que precisamos compreender é que Deus já estabelece que o homem viva uma vida em família para que a gente tenha referências do que significa relacionar-se com ele. Então, Deus estabeleceu mandamentos para proteger a família. Se o marido trata de forma correta a mulher, se o pai trata de forma correta os filhos, se a mulher trata de forma correta o seu marido, se os filhos tratam de forma correta os pais, toda essa cultura e esses valores que desenvolvemos nos ajudam a olhar corretamente para Deus. Uma prova disso é que uma pessoa que cresce com uma lacuna emocional precisa de um preenchimento. Deus se revela como o pai dos órfãos. Ele está dizendo, você que não teve pai, eu quero preencher esse lugar. Por quê? Se nós não tivermos a ideia clara do que é família e que isso é o que nos ajuda a entender Deus, então, ao longo do caminho, em termos práticos, nós teremos problemas. Portanto, é necessário entender o que Deus quer que a gente entenda a respeito de família. A família é parte de um sistema de valores que o próprio Deus estabeleceu e usa a fim de poder se revelar a cada um de nós. Então, precisamos entender que, embora Deus abençoe a família e nos permita ter alegrias e realizações dentro do contexto da família, o propósito dela é maior do que isso. E isso talvez nos ajude a entender por que o diabo luta tanto contra a família. Ele não quer apenas trazer desgosto emocional, tristeza, nesse patamar. O maior ataque do diabo concentra-se em Deus e na nossa relação com Deus, em nos afastar de Deus. E quando o diabo fere a família, o que ele está tentando, na verdade, é distorcer a imagem que nós temos de Deus. Portanto, vale dizer que a família funciona como uma espécie de lente que determina qual é a revelação de Deus que nós temos. Pessoas que vivem uma formação, uma história, os valores familiares distorcidos tendem a olhar para Deus através dessa lente. Não é difícil, eu diria, é recorrente e comum nos anos de ministério pastoral a gente perceber que pessoas que tiveram uma grande deficiência de relacionamento com o pai terem dificuldade de entender a paternidade de Deus. Então, precisamos entender que essas visões se misturam. A visão que temos de família, ela vai afetar a visão que teremos acerca de Deus. E por que é importante reconhecer isso? Porque se nós não soubermos separar a família terrena com as suas dores e os seus problemas, da família celestial, com as suas bênçãos e dádivas, nós não vamos viver a plenitude do que Deus tem. No Salmo 27, 10 nós lemos, Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aqui o salmista nos ensina a separar a experiência familiar, terrena que tivemos, da visão familiar, da família celestial ou espiritual que teremos. Quando conseguimos distinguir isso, nós podemos, então, perceber que é despeito das nossas falhas. E família é algo imperfeito aqui no âmbito terreno, porque nós somos imperfeitos. Então, não existe família perfeita para ninguém. Alguns se saíram melhor, por graça e misericórdia de Deus, por entenderem princípios, por decidirem obedecê-los. No entanto, não existe família que não tenha os seus problemas e as suas dores. Mas se nós soubemos construir uma visão familiar correta, nós poderemos ter um impacto negativo menor, pelo contrário, uma promoção maior do entendimento do que é Deus, através dessas figuras sendo devidamente estabelecidas. A família deveria ser esse lugar onde a gente não tivesse problemas, mas por conta das nossas imperfeições, é lógico que isso não vai acontecer. Então, a pergunta a ser feita é o que Deus tem para oferecer à família? Não é apenas restauração familiar. Eu acredito que o que Deus mais quer promover, eu classificaria como a restauração da visão familiar. Deus não quer apenas arrumar uma família, até porque tem aspectos e danos familiares que nunca vão ser arrumados. Um relacionamento, por exemplo, de um filho com um pai, que foi muito ruim, mas esse filho se converteu e encontrou Deus, mas o pai já morreu, não tem como consertar. Aquele relacionamento acabou, não existe mais e não volta. Agora, o que ele pode, além de ter cura para as suas dores, é entender a dinâmica correta da perspectiva bíblica do que deve ser um relacionamento de pai e filho, não só para que esse filho que sofreu com seu pai não tenha problemas com o filho que já tem ou virá a ter, mas para que ele não tenha problema com a paternidade de Deus. No entanto, a família em si, esse aspecto do relacionamento pai e filho não pode mais ser arrumado. Uma pessoa que se converte no segundo, no terceiro, no quarto casamento, que a gente vê acontecer cada vez mais, ela não tem como sair arrumando todos os casamentos que teve. Essas famílias que foram destruídas antes da conversão não serão todas restauradas e consertadas, não há mais como consertar isso. Mas essa pessoa que se converteu, ela pode ter a restauração da visão familiar do que é o casamento, o que é o estabelecimento da família, não só para ter consertos no sentido de reparação e perdão com as famílias destruídas ou os familiares das famílias destruídas, mas também para que não haja dano no relacionamento com Deus. Então, quando entendemos isso, a segunda coisa, depois de entender que visão de família terrena se mescla e mistura com a visão da família celestial, acredito que nós precisamos entender que Deus quer preencher essas lacunas emocionais deixadas por relacionamentos familiares que não são perfeitos. No Salmo 68, 5, Deus se revela como o pai dos órfãos. O texto diz, pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. O que Deus está dizendo para o órfão, aquele que tem uma lacuna emocional de não ter tido o pai, e está dizendo, eu quero ser seu pai, eu quero preencher esse lugar. É isso que nós lemos no Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, rejeição num nível que vai deixar um buraco emocional, ele diz, o Senhor me acolherá. Deus não vai me rejeitar como os pais podem ter rejeitado. Eu não vou viver em Deus uma ausência de paternidade como eu vivi num quadro de orfandade sem um pai presente. Então, entender que Deus quer trazer esse nível de restauração é muito importante. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, Jesus fez uma distinção do Pai Celestial em relação aos pais terrenos. Ele diz, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que pedirem. Jesus está dizendo que ele, como pai, é muito melhor, infinitamente melhor. E quando fazemos essa distinção, podemos deixar que a revelação dele entre e que nos ajude a entender melhor quem ele é, não pela lente da família que tivemos, mas pela lente da revelação bíblica do que deveria ser uma família. Logo no início do meu ministério pastoral, quando ainda morava em Guarapuava, no interior do Paraná, eu tive uma experiência que não vou esquecer. Estava num culto, num momento de adoração, aquele momento gostoso, a gente desfrutando a presença de Deus. Enquanto estava lá, com as mãos erguidas, cantando com a congregação, me vem um impulso forte no meu espírito. Sai do seu lugar, vá lá no fundo da igreja e dê um abraço e fulano de tal. Eu olhei para trás e conseguia ver esse irmão de longe. Ele era maior do que a maioria, maior do que eu. Mas naquele momento, a mente da gente começa a contra-argumentar. Será que é um impulso mesmo do Espírito Santo? Tem hora de abraçar. A gente faz isso na igreja quando chega, quando sai, no máximo num cântico de comunhão que o Lilio louvou, pede e nem sempre todo mundo está empolgado para isso. Mas eu pensei, agora não é hora de abraçar. Às vezes a gente diz para Deus, a igreja é sua, mas a gente age com quem diz, as regras são nossas. Eu concluí para mim mesmo, não deve ser Deus. Continuo adorando. Aquilo veio a segunda vez, forte no meu espírito. E a Bíblia diz que o Espírito testifica, testemunha com o nosso espírito. Muitas vezes a maneira do Espírito Santo falar e orientar é simples. E quando me veio aquele testemunho interior novamente para ir lá abraçar aquele irmão, eu de novo comecei a racionalizar. E pensei o seguinte, bom, os irmãos da igreja são um pouco ciumentos. Se eu sair e lá no fundo abraçar um só e mais ninguém voltar, eu me vi argumentando com Deus. Se for o Senhor mesmo falando, amanhã o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. E quem está com o problema, quem está com a encrenca aqui embaixo, sou eu. Porque vai ter gente bicuda comigo. Eu, ele não veio abraçar. Comecei a deduzir. Falei, isso deve ser coisa do inimigo para criar problema e não de Deus. Volta a adorar. Então vem pela terceira vez, aquele testemunho dessa vez mais forte. sai do seu lugar, vá abraçar o fulano de tal. E a minha reação foi meio de, pela terceira vez, argumentar e dizer, Deus, o Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim muito dado afeto. Eu ir lá dar um abraço sem motivo, sem ser a hora, sem razão. Até o cara pode estranhar isso. Nem eu, nem o Senhor, vamos querer isso acontecendo. Mas eu percebi que não importava a argumentação. Aquilo ia voltando cada vez com mais força. Até que desisti de preocupar com a reputação. Falei, só tem um jeito de saber se é Deus me dirigindo. Saí do meu lugar e fui até o fundo. Chego perto desse irmão, ele estava bem próximo do corredor junto à parede, acho que era o segundo, só tinha uma pessoa na frente. Onde eu cheguei, ele está de olhos fechados, ele não me viu chegar. E eu deduzi que aquele irmão estava orando. E, de repente, ele fez um movimento com a boca, que me parecia ser um amém, finalizando e parou de mexer os lábios. Então, nessa hora, eu cutuquei ele. Quando eu cutuquei, ele me olhou, levou um susto de me ver ali. E eu já fui me explicando. Falei, ó, pode te parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E deu um abraço apertado nele. A hora que eu abracei esse irmão, ele começou a chorar. Mas não estou falando de um choro qualquer, era um choro quase convulsivo. Eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta, não consegui, porque, assim, daqui a pouco ele começou a gritar. Literalmente urrava. A experiência para mim, naquele momento, foi de um abraço unilateral, porque eu terminei o meu e ele não terminava o dele, ele não me largava. Começou a chorar, babou tudo na minha camisa, não me soltava, eu estava desconfortável, porque eu não entendia o que é que estava acontecendo. Mas depois de um certo tempo me segurando, chorando, urrando, ele finalmente me soltou. Quando eu vi que ele se recompôs um pouco, curioso, eu olhei para ele e falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu tinha acabado de fazer uma oração. E a oração que eu fiz a Deus foi a seguinte, ele falou, eu tenho uma dificuldade enorme com o tanto que vocês chamam Deus de pai dentro da igreja. É pai para cá, paizinho, paizão, pai o tempo todo. Quando ele falou isso, se interrompi, eu falei, você não teve pai? Eu falei, essa é a típica reação de quem não teve pai. Ele falou, pastor, eu tive pai. Meu pai deu comida para a gente, vestiu a gente, deu um abrigo, um lugar para morar, mas ele não foi nem de longe essa figura carinhosa que vocês tentam descrever em um pai. E toda vez que vocês tentam falar de Deus como pai, a maneira como eu olho para Deus é pela lente do pai que eu tive. Ele disse assim, toda vez que vocês chamam Deus de pai, eu sinto uma reação, uma aversão, porque meu pai, apesar de ter dado o básico, ele nunca deu o mínimo de carinho. Ele falou, pastor, eu nunca ouvi um elogio, uma palavra de afirmação do meu pai, que só xingava e amaldiçoava a gente. Ele disse, meu pai nunca me deu um abraço, contato físico, era só as surras que além de injustas, muitas vezes eram abusivas. Ele dizia, eu estava aqui no meio do louvor e adoração, teve uma hora que o líder do louvor lá falou, sobe agora no colo papai. Ele falou, quando falou isso, meu coração fechou, passou como se fosse um balde de gelo. Ele falou, eu estava lá nas galáxias, eu disse, voltei na hora, acabou a minha experiência. Quando eu vi como foi ruim a minha reação diante dele chamar Deus de pai, de falar de subir no colo do pai, eu falei, Deus, não dá para eu negar que eu tenho um problema sério com isso. Toda vez que te relaciona com a imagem de pai, eu tenho uma aversão, uma reação. E ele falou assim, se é tão importante entender como pai, eu quero, mas eu não quero te olhar pela lente do meu pai, eu preciso entender que tipo de pai é você. Ele falou, então eu te desafio a se mostrar como um pai diferente do meu. Eu te desafio a vir me dar o abraço de pai que eu nunca tive na minha vida. Ele falou, eu te desafio, Deus. Enquanto orava, de repente ele falou assim, não, eu vou mudar aqui a minha oração. Se até evangelizar que é algo tão importante, o senhor delegou, terceirizou para a igreja, não faz pessoalmente, mas permite que isso seja feito por representantes, eu vou mudar a minha oração. O senhor não precisa vir pessoalmente me abraçar, mas ele disse, se o senhor mandar alguém aqui, como enviado teu, que chegue dizendo, ter vindo em seu nome, mandado pelo senhor, para me dar um abraço, eu vou entender isso como um sinal de que eu preciso te reconhecer como pai. Eu falei, pastor, e a hora que eu terminei a oração, você me contou que está ali dizendo que Deus te mandou para me dar um abraço? Ainda olha para mim com a cara assim de surpresa, você está dizendo, não sei nem como o senhor chegou tão rápido. Eu comecei a rir, meu irmão, Deus falou comigo antes de você fazer essa oração, você não sabe o trabalho que me deu para eu sair do meu lugar e estar aqui. O Deus que sabia que você ia fazer a oração já tinha me deixado, depois de vencer minha teimosia, minha resistência, plantado em pé do seu lado, esperando você terminar a oração para fazer isso. Mas aquele irmão não teve só o sinal que ele precisava de que entender Deus como pai era importante. Na hora que eu dei aquele abraço, o Espírito Santo, o Consolador, simplesmente meteu a mão lá dentro do peito da alma daquele cara e começou a puxar raízes emocionais antigas. Vou falar porque eu estou dando esse exemplo de puxar raiz. Ele falou, pastor, eu cresci na roça. Ele falou, não sei se o senhor já viu o que é puxar raiz. Uma planta pequena não dá tanto trabalho. Uma planta, um arbusto com mais raiz, muito mais árvore. Às vezes a gente tinha que puxar esse estou com o trator porque quanto maior e mais consequente, obviamente, mais antiga é a raiz, mais trabalho dá para arrancar. E diz, a sensação que eu tive quando o senhor me deu um abraço é que alguém puxava raízes de dentro de mim. Aquilo vinha arrancando toda a terra em volta, doía. E foi a razão pela qual eu rei, gritei, chorei porque no início doeu, doeu toda a dor de ter um pai que ao mesmo tempo que estava lá não era presente, não cumpriu o seu papel, não nos deu amor, não nos valorizou. Essa dor foi sendo arrancada dentro de mim. E diz, e quando terminou aquele processo das raízes serem arrancadas, uma paz, o amor de Deus encheu meu coração e falou, pastor, a minha lente mudou. Eu comecei a olhar para Deus, não era mais através da lente do meu pai. Eu entendi, eu tive uma revelação de que Deus é bom, de que Ele é um pai perfeito. E ele falou assim, eu tenho certeza que minha vida nunca mais será a mesma. eu posso te dizer hoje, mais de 20 anos depois dessa experiência, ainda encontro de vez em quando esse irmão e a gente conversa sobre isso, que isso mudou a vida dele. Foi a partir de experiências como essa que Deus começou a me ajudar a entender essa percepção bíblica de que Deus quer preencher lacunas familiares. E quando entendemos isso, precisamos compreender por que as lacunas surgem. Eu e você fomos criados num ambiente imperfeito, portanto, um ambiente de falhas. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 10, que nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Essa frase, segundo o melhor lhes parecia, não quer dizer que eles eram perfeitos, apenas que eles deram o melhor que eles podiam. Alguns de nós tivemos pais que falharam, falharam conosco, porque eles mesmos não tiveram tudo que deveriam ter. Eu lembro nessa questão de afeto, a gente na adolescência, eu ia abraçar meu pai, ele ficava duro, parecia um cabo de vassoura, eu não entendi aquilo. Um dia fui protestar com a minha mãe, e minha mãe me contou pela primeira vez a história do meu pai, e disse, olha, ele não teve um relacionamento com o pai dele como o que ele tem com vocês. Seu pai não sabe o que era receber um abraço paterno, ele é limitado naquilo que ele dá, talvez ele não consiga abraçar. Ela falou, mamãe abraça e beija vocês todo dia, mas tem dia que eu não lembro de orar por vocês, ela diz, não tem um único dia da vida de vocês, desde cada um de vocês nasceram, que eu não vejo seu pai orando por vocês, dobrando os joelhos, intercedendo por vocês, às vezes indo no quarto, impondo as mãos sobre vocês enquanto vocês dormem. Talvez ele não saiba expressar o amor do jeito que você quer, mas ela falou, eu sou uma testemunha. E eu lembro que mamãe ajudou a criar uma empatia, né, se meu pai não teve, talvez ele não saiba dar, mas de repente eu pensei, então se ele não recebe isso de um pai, ele vai receber de um filho, e não importa se ele fique duro feito um cabo de vassoura, eu vou abraçá-lo quantas vezes for necessário, e eu vou garantir que ele entenda o que é o meu amor. Então todos podemos ter lacunas que são fruto o quê? Da imperfeição de todo mundo. Eu gosto de dizer que a decepção ela é proporcional à expectativa, e quando criança nós esperamos muito dos pais. Eu olhava pro meu pai como se fosse um super-herói, né, talvez uma das razões pelas quais a crise se torna tão grande na adolescência é porque a gente descobre se são heróis, nós conhecemos as criptonitas, nós começamos a pensar, entender as coisas, e descobrimos que papai e mamãe não era tudo que a gente achava. Nesse momento, dores e crises começam a se instalar no relacionamento com os filhos. O Salmo 55, de 12 a 14, nos mostra que a decepção pode ser proporcional à expectativa quando diz, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, olha, se fosse um estranho, eu ia suportar. Se fosse alguém que me odeia, um inimigo, eu ia me esconder. Em outras palavras, eu estava esperando que algo ruim viesse. Mas como você é meu amigo e amigo íntimo, eu só esperava coisa boa. Então, a decepção sempre é proporcional à expectativa. Há um momento na nossa vida onde nós precisamos trabalhar esse conceito de expectativas. Muita gente se casa esperando que o outro satisfaça. nossa fonte de satisfação deve ser Deus. Quem não consegue ser realizado como solteiro antes de casar dificilmente vai ser realizado depois de casado. Nós precisamos entender que quando projetamos que pessoas nos satisfaçam em algum momento, isso vai ser comprometido. O único que nós podemos projetar essa expectativa que não vai falhar conosco é Deus. Em relação às pessoas, temos que esperar deles o mesmo que eles devem esperar de nós, humanidade, imperfeições, falhas. Agora, quando entendemos isso, podemos não só trabalhar perdão e reconstruir alguns danos emocionais que possam ter vividos, mas podemos deixar Deus entrar. Porque a chave não é apenas arrumar um passado de dor, é permitir um presente de cura. O Salmo 147,3 diz, Ele sara os que têm coração quebrantado e trata da ferida deles. Quando compreendemos que Deus está disposto a trazer cura para o nosso coração, para tratar as nossas feridas, precisamos nos abrir para o processo de restauração. O processo de restauração da visão familiar, não só da família, envolve não só a liberação de perdão, está mais na categoria da restauração das nossas emoções ou da própria família, mas além disso, além de qualquer restituição, seja perdoar ou pedir perdão, nós precisamos permitir que a nossa visão de família seja agora determinada por Deus. Por exemplo, muitas vezes compartilhando histórias a respeito dos meus filhos, experiências de fé que tiveram, eu vi gente perguntar, pastor, parece que esses seus filhos cresceram com o dom da fé. Eu digo, não, meus filhos cresceram num lar, onde mesmo sabendo a limitação dos pais, talvez o versículo da Bíblia que eles mais ouviram, que aquele que jura, mesmo com dano seu, ele não muda, tem que cumprir. Então, conheceram um pai limitado, mas que sempre sustentou a palavra. Eles não têm dificuldade de acreditar que o Pai Celeste vai sustentar as promessas que ele faz. Agora, ao longo dos meus anos de ministério, eu tenho lidado com pessoas que são verdadeiros incrédulos crônicos. A maioria deles, em todas as três igrejas, em cidades diferentes aqui do estado que eu pastorei ao longo desses 26 anos, a maioria deles que tinha dificuldade para acreditar e confiar em Deus, vieram de um histórico, de algum abandono familiar. Então, essa lente acaba distorcendo a forma como olhamos Deus. E quando entendemos o que uma família deve ser, mesmo que eu não tenha tido ou que eu não tenha sido o Pai correto, quanto mais eu entendo isso, melhor a forma e a maneira de me relacionar com Deus. Quanto melhor eu entendo o papel dos filhos em relação aos pais, do relacionamento entre os irmãos. Isso vai afetar não apenas a minha vida dentro de casa, mas o meu relacionamento com a família da fé. Portanto, aqui encerro, encorajando você a se abrir para que a palavra de Deus determine a sua visão de família. Eu oro que Deus abençoe a cada um de vocês que recebeu essa palavra. Eu desejo de todo o meu coração que o Espírito de Deus te conduza num processo personalizado de restauração não só da sua família, mas da visão familiar. Foi um privilégio falar o seu coração que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Passou tão rápido, né? Daquelas palavras que, com certeza, nos desafiam a continuar pensando nelas mesmo depois que elas terminam. Porque agora vem os efeitos e a prática aplicando com certeza a sua vida, a minha vida, nossas famílias serão melhores. Se você foi abençoado com essa palavra do pastor Luciano Subirá, compartilhe para que mais pessoas possam receber esta extraordinária palavra para abençoar as famílias. Deus abençoe muito a sua vida. Quero agora convidar você para, no próximo domingo, um novo programa desta série Domingos em Família. Vai estar conosco o pastor Marcelo Cruz da Igreja Verdade que Liberta em Tubarão. Ele é casado com Andréia, pai de dois filhos e com certeza vai ficar muito a sua vida com a palavra bíblica para a família nesse tempo tão oportuno. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida e obrigado pela sua audiência hoje com o programa com o pastor Luciano Subirá e já conto com você na semana que vem com o pastor Marcelo Cruz. Afinal de contas, você sabe, todo domingo três da tarde um programa novo aqui do Domingo em Família para você. Deixa eu orar e te enviar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra rica, obrigado pela vida do pastor Luciano Subirá no programa de hoje e agora abençoe e envie todos os familiares a viver uma vida abençoada sobre a terra ao lado do Senhor e com a sua família. Toda obra do inimigo contra as nossas famílias caiam por terra em nome de Jesus que teus filhos vivam com sabedoria, entendimento, santidade e graça. Eu os abençoe e os envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana. Amém.